Não se esconda, Ianguera, eu morri pra te encontrar Bandeiru, vou bandeirar Não se esconda, Ianguera, eu morri pra te encontrar Bandeiru, vou bandeirar Não se esconda, Ianguera, eu morri pra te encontrar Bandeiru, vou bandeirar Não se esconda, Ianguera Eu morri pra te encontrar A dançada, essa terra, a gente foi pra Catequim A outra demanda veio de navio, de queijo Feitou uma senhora, uma cópia, uma rainha Parou independência, nosso rei que tinha espinho Isabel jogando manga, se engasgou com os fial No dia seguinte, mudou nos escravos Portugal se entregava a Isla, terra, os dinheiros Brasil, a terra é data, bandeiras te fazer Bandeiru, catapôs, enxada e fatos Assassinaram conselheiro, mataram lampião Acabou, não acabou, o fio vem, vem, vem Enforraram seus zumbis, enforcaram o giladente Se mata, pois, enxada e vacão Assassinaram conselheiro, mataram lampião Acabou, não acabou, o fio vem, vem, vem Enforraram seus zumbis, enforcaram o giladente Se assuste, não se preocupe, não Conselheiro e tiradentes, começou a sair do chão Não, não se assuste, não se preocupe, não Fez zumbi com seu exército Acompanhava Não, não se banderou Vou bandeirar Não se esconda e espera Eu vou me pra te encontrar Bandeiru, vou bandeirar Não se esconda e espera Eu vou me pra te encontrar Bandeiru, vou bandeirar Não se esconda e espera Eu vou me pra te encontrar Bandeiru, vou bandeirar Não se esconda e espera Eu vou me pra te encontrar